Olá pessoal, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Samela e esse é o canal Crônicas da Sam. Restinho de maquiagem aqui. Gente, sejam muito bem-vindos aos antigos inscritos, aos novos inscritos, à casa de vocês. Esse é um canal eclético onde a gente fala de tudo e mais um pouco sem tabus. Gente, lembrando que eu estou fazendo o resumo, né, narrando aqui para vocês o que está acontecendo na novela Gênesis, isso. Então, assim, faço um vídeo neutro, né, como eu já fazia com vários tipos de assunto, de histórias, de crônicas. E agora com a novela, não poderia deixar passar, gente, não poderia deixar passar, tenho que falar, preciso falar. Tá ótima, tá maravilhosa. Então, assim, vamos ao capítulo de hoje, quarta-feira, 17 do 2. Bora lá? Bom, o que aconteceu hoje? Nath, a sacerdotisa, gente, me perdoa que às vezes eu falo os nomes até errados. Eu estava vendo o vídeo, eu estava chamando a Mate de Amarate ontem, mas é porque eu já estava tarde, eu estava cansada. Os nomes são complicados e, para vocês verem, são duas irmãs, Amar é Danina, não, Amar é Nidana e Abô é Danina. Uma coisa assim. Então, tipo, você, cara, é complicado, né, para a gente é muito complicado esses nomes. Então, se eu não anotar e ficar ali focada, se eu for de cabeça, daqui a pouco, tipo, eu estou contando a história certa, estou falando da pessoa certa, mas o nome eu estou falando errado, porque é complicado. Então, me perdoe aí, tá bom? Mas vamos lá. Nath, a sacerdotisa, que já várias vezes chamei de Nathia, abafa. Nathia, a sacerdotisa, vai visitar a Mate, né, porque Abraão nasceu e tudo mais, cheia de presentes, né, brinquedinhos, não sei o que. A Mate faz aquela linha educada, mas, tipo, não precisava e tal, mas a Mate não, claro que precisava. Dá os parabéns, pede para segurar o bebê, ela dá um beijinho, acho que ali na mente dela já faz aquela oraçãozinha, né, mental e entrega para a Nath. O bebê fica um pouquinho e já chora, e aí ela pega de volta e o bebê para de chorar. Aí ela, não entendo, ele começou a chorar, é, coisas de mãe, não sei o que. A Ceva também entra no assunto, é assim mesmo, coisas da maternidade e tal. E ela parabeniza a Mate pela família, pelo filho, que ele é lindo, e acaba soltando uma pérola daquela de péssimo gosto, que às vezes as pessoas soltam quando vão visitar os bebês, mas a dela foi a pior de todas. Nossa, é a cara do pai, sabe? Então, tipo assim, ela, eu acho que eu vou me recolher, que já está na hora, que não sei o que, ela, ah, tá bom, tem que, ah, 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 ah. Bom, a Mate é tranquila, é uma pessoa muito espiritual, muito envolvida com Deus, mas não é boba, nem cega. Ela está manjando a intenção da sacerdotisa, né, de hoje, e ela sabe que não pode dar bobeira, porque se der bobeira, ainda mais em Ur, né, que é diferente da cidade que eles vieram, tem outros costumes, servem a vários deuses, e ter uma outra mulher, duas, três, quatro, enfim, quantas quiser, não tem problema nenhum. Desde que você possa sustentar todas as mulheres, todos os filhos, você pode ter quantos quiser. E como o Terá agora é um homem importante na cidade, faz parte, né, da nobreza e tudo mais, ele pode, e não é visto como uma traição, né, em Ur. Então, ela está ligadérrima nisso, e sempre lembrando o Terá das origens deles, do que ele prometeu para ela, que ele não mudaria, que ele não trairia jamais ao nosso senhor, né, ao deus deles, meu deus, não, criador, né, único, que não se dobraria diante de outros deuses, mas Terá, parece que está, sabe, já fazendo isso, e só que a ficha dele não caiu, ele está naquele estado de negação, não, 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 mas ele já está, até porque para chegar onde ele quer chegar, ele tem que fazer parte, então, para ser aceito, para ser incluso, ele tem que fazer parte, e isso aí já começa um rolo danado, porque agora ele quer se vestir melhor, e quer que a mate também se vista melhor, e ele diz até para ela, para que ela não seja ridicularizada, que ele está fazendo isso até para o bem dela, já não basta ela ter esse jeito de bicho do mato, ainda se vestir como se fosse uma serva, e ela fica arrasada, sabe, para piorar a situação, aquele sacerdote lá do mal, que um foi embora, né, foi embora ontem e tal, e o outro, que estava lá fechado com a vizinha invejosa, já foi na casa dela, já confirmou que não quer que ela faça mais nada, que vamos dar um tempo, vamos deixar a poeira baixar, encontra a mate no mercado, aí parabeniza pelo sacrifício que os presentes, que o marido dela terá fez nas escadas do templo, sobre o nascimento, e sobre a prosperidade e tudo mais, a mate fica chocada, tipo, o que está acontecendo com o terá, e aí quando o terá chega em casa à noite, ela vai falar com ele, é a hora que ele dá aquela crise, que a gente viu no final da novela ontem, a gente, mas por que o terá está assim? É por causa disso? Porque ela começa a falar com ele, mas olha o que você me prometeu, olha, você está mudando, não estou te reconhecendo, você está fazendo sacrifício de falar, mas você sabe que eu não acredito em nada disso, eu fiz para agradar o sacerdote, a gente precisa, né, não sei o que, e ela diz que não, não e tal, e aí ele escracha com ela e diz que as coisas agora vão ser diferentes, e que agora não vai ser mais do jeito dela, porque até então ele cedia todas as vontades, agora quem manda é ele, vai ser do jeito dele, e vai dormir na sala. E logo no dia seguinte chega um convite para um banquete no palácio, ideia da rainha, que já tem algo em mente, planejado, que não é bom, que eu já vou contar para vocês. Claro que terá aceita e já avisa a mate, olha, vai comprar mais roupas de decente, porque, né, você não pode ficar andando com esses trapos, não sei o que e tal, enfim, ele começa a humilhar ela, mas naquele sentido assim, sabe aquela pessoa que, estou te humilhando mais para você melhorar, sabe? Tipo, ah, você está gorda, mas eu não estou falando que você está gorda porque eu te desejo mal, é para você parar de comer porque você já está gorda demais e precisa emagrecer, mais ou menos nesse nível que está tratando ela, entendeu? E ele fala para ela, é para o seu próprio bem, para as pessoas não te ficarem te fazendo de chacota. E de fato, ele vai na festa com ela e ela não quer ir na festa, e ele diz quem manda é ele e ela vai sim. E aí ela diz quem vai ficar com a Abrão, que eu dei folga para a serva, ele não se preocupe, só se arrume e eu vou resolver isso. Aí ele vai lá na casa da vizinha viejosa, né, e aí ela vai e ele vai e fala que está procurando alguém para cuidar de Abrão, não sei o que, aí ela logo se oferece. Aí ele agradece, mas ele estava pensando na irmã dela, e aí a irmã dela fica toda feliz e fala, claro que eu vou com o prazer, aceito sim o emprego e tal. E aí ela passa a ser a cuidadora de Abrão, né? E aí eles vão para a festa tranquilos e tudo no palácio. Chega lá, ela fica super desconfortável porque não é o ambiente dela. A rainha já começa a debochar junto com as criadas lá, com as sacerdotilas, o povo lá dela, falando, meu Deus, esse Terá está evoluindo, está crescendo e continua trazendo a serva para a festa. Aí uma fala, mas não é a serva, é a esposa dele. Ela fala, ai, que mau gosto, coisa horrível, olha a roupa dela, não sei o que. Não, não. Terá percebe os olhares e a mate também se sente mal, obviamente, né, se sente mal porque ela não está vestida de acordo com o que eles acham bonito. E Terá tinha comprado uma roupa padrão para ela, mas ela não se sentiu bem com a roupa e foi com, acredito, com a melhor roupa dela, mas que ela se sentisse bem. Mas não foi uma boa ideia. E um instante que Terá se afastou dela, já veio pessoas pedindo cerveja para ela, pedindo isso, pedindo aquilo, achando que ela era a serva pelo fato das vestes dela. Mais uma vez, né, gente, julgado pela nossa aparência. É assim, é fogo. Na hora que Terá está fazendo o... Anotei ali, minha colina, gente. Na hora que Terá está fazendo... Vou dar de mão aqui, melhorou. Na hora que Terá está fazendo o sacrifício lá, o presente lá entregando para o sacerdote para ele fazer o sacrifício, a Nádia vê ele, né, isso antes da festa, tá, gente? Que eu esqueci aqui, pulei aqui umas etapas. E aí ela vai parabenizar ele e tudo mais e fala no ouvido dele que ele é o homem da vida dela e que ela vai ser esposa dele, que blá, 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 e deixa ele mexido e vai embora. E ela fica muito contente de ver que ele já está se acostumando aos... Já está entrando nos costumes da cidade. Isso é ótimo. Só a mate que não, né? Aí... Ela diz que o rei também não vai mais disposar ela, né? E... Pronto. Deixa no ar. Vai embora. Agora, o sacerdote, já falei que ele encontra a mate, né? E diz tudo. É... Blá, blá, blá. Falei das roupas, porque agora eles estão vivendo um novo status e tal. A mate se sente muito humilhada e chora a noite inteira com essa briga que eles tiveram e eles vão para a festa e a mate fica igual um bichinho do mato, assim, né? Encolhidinha, assim, toda sem graça. Terá faz aquela presença, todo mundo chamando ele. Tem uma hora também que ele se sente mal e vai para um lugar, assim, mais... Mais tranquilo. E aí, a... Nath, se a senhora de utiliza, vai atrás dele e fala com ele. Por que você está assim? Está triste? Não sei o que. Ele fala... Ah... Eu não sei. Parece que eu estou longe de conseguir o que eu quero. Aí ela fala... Não, mas você está muito bem. Você está crescendo. Você é um homem com potencial. Você tem que estar feliz. Está tudo dando certo. Ele é, mas a mate não está bem. E eu acabo falando coisas que eu não quero falar para ela. E eu acabo machucando ela. E eu não quero. Quando eu vejo, eu já falei. Aí ela começa a falar... Mas a mate tem que entender que você é um homem que nasceu para crescer. Para brilhar. Que você tem um potencial. E ela quer te colocar, tipo, numa caixinha. Eu estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Mas ela diz isso. Que, na verdade, a mate não tem... Não é visionária como ele. Não tem aquela coisa de querer se crer. Que seja uma mulher assim. Que bote ele para cima, sabe? Uma mulher assim. Tipo, querendo dizer... Tipo, ó. Aí ele vai e pega no cabelo dela. Mexe na bijuteria dela. E pensa. A cara dele está escrito. Realmente. Precisava de uma mulher assim. E aí ele fala. Cara, com você eu me sinto... Parece que você é a única pessoa que me entende. E aí eles vão se aproximando como quem vai dar um beijo em isso. Aparece a barra do vestido de Yamate. E dá a entender que eles... Não sei se vão conseguir concluir o beijo. Mas que ela vai chegar na hora. E talvez interrompa ou pegue os dois na flada. Não sei. Sei que enquanto isso, meu filho. Lá no salão de festa. O babá está fortíssimo. Está pegando fogo. Porque a rainha não quer beber cerveja. Só quer beber vinho. Suspeito, né? Mas ela não é louca de envenenar a festa inteira. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali. Tinha alguma coisa ali. Tinha. Mas eu não imaginava o que era. E aí o cozinheiro vai preparar tudo. E bota o molho. E vamos servir. A festa tem que ser um sucesso. E cadê a cerveja? Já era para ter chegado com a cerveja? Não sei o que. Aí chega a cerveja. E vai servir a todo mundo. A rainha não bebe cerveja. Não, não, não. Cerveja não. Quero só vinho. Estranho. E todo mundo toma ele cerveja. O rei bebendo. E a rainha por dentro. Sorrindo. Não sei o que. Eu falei. Eu pensando com meiaça. Mas aprontou alguma coisa. Já já vai aparecer na novela o que ela aprontou. Dito e feito. Gente. Você tem noção. Ela é triste. Olha. Ela é triste. O que ela tem de bonita, né? Uma atriz. Bonita. O personagem dela tem de feio. Que ela é maléfica, gente. Ela é do mal mesmo. Total. Tanto que vocês têm percebido que Lúcifer nem tem aparecido. Tipo, nem precisa de ajuda deles. O povo tá tão ruim que ele tá te resolvendo até aparecer. Tira a fera de novela. Tá tudo dominado ali. Então, o que que acontece? Brincadeiras à parte. Voltando ao foco. O pessoal bebendo cerveja. Um começa a achar a cerveja com gosto esquisito. O outro acha um cabelo no meio da cerveja. E aí o cozinheiro vai na cozinha e começa a sentir um cheiro esquisito. Sobe no banquinho. Vai ver o que aconteceu com a cerveja que tá num barril no alto. E aí encontra o quê? O corpo de quem? 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 Cala. Né? E corre. Eu achava que era Carla, gente. Mas não. É Cala mesmo. Nome bíblico é assim. Esses nomes também. Diz minha mãe que meu nome é bíblico. Samila. Gênesis 36, 36. Se vocês acharem, me manda. Tá bom? Porque tô falando com ela que ela tá tendo assim uma interpretação da bíblia pra parar. Parar porque tá difícil. Tem lá. São lá. Não tem nada de Samila. Entendeu? Mas, voltando ao assunto. Esses nomes bíblicos realmente às vezes dá um... Trava a língua na gente. Então, eu ficava falando na... Né? Porque a sonoridade parece que é Carla. Mas não é. É Cala mesmo. E dessa vez eu não estou falando errado. Eu tô falando certo. Então, ele entra desesperado, o cozinheiro, gritando no salão. Gente, não beba essa cerveja. Não beba. Não beba. Não beba. Aí o rei. Por quê? O que aconteceu? Ele... Achamos o corpo da segunda esposa. A Carla está morta dentro do bairro de cerveja. Gente, eu tive que ir nessa hora. Eu tive que ir. Porque todo mundo cuspiu a cerveja. Quem nunca, gente? Eu, tipo, eu não sei vocês. Mas eu com as minhas irmãs, minha família, amigos. E às vezes você tá comendo, tá bebendo alguma coisa. E alguém solta uma piada e... Cospe. E às vezes é pior ainda. Quando sai que o Leonardo fala... Voltando ao assunto. Que eu sou demais. Mas foi bem assim que aconteceu. Todo mundo cuspindo a cerveja. O rei, aquela coisa toda. E a rainha se divertindo a beça, né? Porque essa é a função dela. Enfermizar. Bom, vou voltar aqui pra minha colinha. Bom, já foi aqui. E o finalzinho. Vou virar aqui a folha, gente. Rendeu, gente. Rendeu. Então, intenso o negócio hoje. Fui intenso. Cada dia mais intenso. Eu não sei que tem gente que bota lá nos comentários. Ai, novela chata. Ai, tô trinjada dessa fase. Gente, a novela tá cada dia mais... Como diz o povo, bafônica. Tá demais. Tá demais. Ai. É... Já falei do barril de cerveja. Bom. Já falei da conversa. De tudo. Até que eu tô borrada de cabeça. Porque eu fico as vezes olhando na colinha. Pra ver se eu não esqueci de nada. Aí, vamos lá. Para as cenas dos próximos capítulos. Aquele finalzinho que já diz o que vai acontecer. Que dá a entender e a gente fica tipo... Parece que teve uma passagem de tempo. Porque Abraão já tá grande. Tá na escola. E tem um outro filho também. Outro menino. E isso é bíblico, tá, gente? São dois filhos mesmo que... Que terá, tem. Né? E esse filho é... No caso... Será futuramente o pai de Ló. Né? Jó, não. Ló. Ló, Ló. Tá? Sodômico Morra. Isso. Já começa a ficar antenado aí, tá? Que, se eu não me engano, é Naor. O nome do filho dele. É Abraão e Naor. Mas eu vou confirmar. Mas é esse que eu me lembrei de cabeça. Não olhei na Bíblia hoje. Mas eu vou confirmar. Mas eu acho que é Abraão, Naor. E a menina... Não sei se o nome aparece na Bíblia. Mas tem uma menina... Nossa, claro que aparece na Bíblia. Dã! Esquece. Corta a gravação. Corta. Claro. A menina é Sarai. Né? Que depois vai se tornar Sara. Que vai ser filha de quem? Se não for da sacerdotisa, queridos. Vai ser de alguma outra mulher. Mas terá... Vai ter outra... Outro filho com outra mulher. Então, na verdade, ele vai ser pai de três filhos. Sendo que... Aí não posso falar, né? Vai dar spoiler. Vocês têm que insistir. Mas fiquem ligados. Porque já apareceu os dois meninos. Né? É Abraão e Naor. Quase 100% de certeza que é Naor o nome. Aí já aparece eles na escola. E aí o professor fala. Abraão. Por que você não sei o que? Não sei o que? Não sei o que? Parece que Abraão já mostra que ele é diferente na escola. Sabe? Ele já... Ele já desde pequeno já tem uma... Tem alguma coisa no meu olho. Esse negócio de maquiagem que fica. Chega no fim do dia. Já tem alguma coisa de diferente nele. Sabe? E... A rainha ameaça o rei. Começa a fazer várias pressões psicológicas nele. Dizendo que a cidade está indo de mal a pior. Por causa dele. Por causa do... Do sacrifício lá. Do dia lá do Akito. Lá da coisa que não foi consumada. Mas ela faz de um jeito que... Ela não expõe a Nath, sabe? E faz com que ele se abre. Ela consegue manipular ele muito bem. De uma forma que ele acaba entregando as coisas para ela. E ao mesmo tempo confiando nela. E ela na verdade está armando a cova dele. E aí... Ele fica desesperado. Sem saber o que fazer. Né? E ela diz que é castigo dos deuses. Bom... E assim termina a novela. Gente... Diz que não foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. E mais um pouco. Mais emocionante seriam vocês terem assistido. Mas eu vou deixar assim, ó. Se vocês não conseguirem assistir. Tem várias pessoas lá nos grupos oficiais e tal de Gênesis. Que tem o... Play Blood. Tem várias coisas lá que conseguem colocar as cenas para vocês assistirem. Vocês podem ir lá. Podem assistir. Podem procurar também no YouTube. Eu no começo quando eu perdi alguma coisa eu olhava no YouTube. Né? Ou então quando eu queria rever uma cena eu olhava no YouTube. Lembrando que no sábado repete tudo. E depois vocês dão um pulinho aqui no canal. Porque narrando, ouvindo a narração, de repente vocês podem lembrar de alguma coisa que vocês não observaram. Aqui eu também vou fazer comentários e sempre comentários, gente, paralelo ao que a novela está passando e a Bíblia. Nesse momento eu não estou utilizando da Bíblia porque nesses capítulos. Eu estava até conversando com meu marido sobre isso. Porque eu usei muito naquela fase de Nirod, não sei o que, esse Miram. Mas porque, assim, a gente já sabe que o Terá vai se tornar a idólatra, né? Isso está na Bíblia, gente. Mas, ai, Samela, mas eu não sei onde está na Bíblia, não sei onde procurar, ok? No próximo vídeo eu vou trazer já as referências e vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada, tá bom? Vocês já sabem disso. A gente já sabe que Abraão vai ser marido de Sara. E sabe que Sara é meia-irmã de Abraão. Então não pode se ela é meia-irmã ou se ela é filha de outra mulher. Então, gente, já é uma coisa lógica, não sabe? Não precisa nem ficar catando na Bíblia se a gente já sabe que Sara é meia-irmã de Abraão. E eles serão casados. E uma coisa que vai agradar a Deus mais ainda em Abraão é que ele podendo, né, vivendo numa cidade onde a poligamia não é visto como traição, não é visto como aos olhos, ele decide ser fiel a uma esposa apenas. Mesmo essa esposa sendo estéreo, o que na época era, nossa, o fim do mundo para um homem. Imagina, um filho era sinal de virilidade, de prosperidade, de tudo. E ele se mantém ali fiel a Deus, a tudo, né? Já segue mais para o lado da mãe. Então... Mas e o outro filho, Samyla? Não posso falar, gente. Eu sei o que vai acontecer com o outro filho, mas não posso falar agora. Não, não, posso falar. Senão vou despojar ainda, não vê a Ló, fica chata, né? Mas o que eu posso dizer é que ele será o pai de Ló, né? E aí, se vocês pensarem um pouquinho, já sou você. Samyla, não entendo nada, não sei de nada. Ok, vamos aos pouquinhos e no próximo vídeo eu já trago as referências bíblicas, onde está o quê, por quê, para vocês se acharem e não ficarem confusos. Tá bom, meus amores? Então, tá. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, como diz a minha filha, dá um joinha. Dá um joinha aí, tá? Se inscreva no canal, compartilha com a família inteira e fala... Se inscreve no canal da Samyla, ela é muito legal. Ela está se dedicando para trazer o resumo da novela para a gente. Ela tem muitas crônicas para contar. Tem, sim, gente, muitas. Se vocês assistirem meus vídeos, se vocês foram para o meu blog, então... Meu Deus do céu! Vocês não saem mais, porque é história de tudo que eu posso imaginar. Tá bom, meus amores? Então, fiquem ligados e estou contando com vocês, tá? Nosso Davizinho vai crescer no meio desse mundão de canais grande aí. Vai crescer para a honra e glória de Jesus. Obrigada por você existir, tá? Obrigada por você assistir esse vídeo. Um beijo, fiquem com Jesus. E lembrem-se, feliz renação cujo Deus é o Senhor. Até amanhã. Fui! E lembrem-se, feliz renação cujo Deus é o Senhor.